Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse aqui é o vídeo de leituras da semana aqui do Ministério dos Quadrinhos. Quem acompanha o canal sabe, é o vídeo que mostra aquilo que eu li recentemente e no qual eu teço breves comentários, faço sobrevoo sobre as histórias e assim, não me detenho tanto, sendo que vários desses quadrinhos ganham vídeos onde eles são dissecados, comentados com maior detalhe. Eu falei recentemente aqui, mas não tá sendo exatamente da semana, embora o nome do quadro seja. Bom, por alguns motivos que eu já expliquei aqui, eu atrasei um pouco, então eu deixei minhas pilhas semanais gravando. Então agora eu tô quase colocando em dia, acho que semana que vem a gente já fica com a coisa mais em dia. E essa semana, foi uma semana de leituras bem legais, vários dos quadrinhos que eu li nessa semana específica foram quadrinhos que entraram na minha lista de melhores do mês de agosto. Galera que viu o vídeo de melhores de agosto sabe que tem vários desses lá. De todo modo, antes de eu começar a falar dos quadrinhos, deixa eu só dar aquele aviso, aquele jabazinho que você sabe que eu faço sempre no começo do vídeo de leituras da semana e no final de quase todos os outros. O seguinte, é o link da Amazon que tá na descrição desse vídeo e de todos os outros vídeos aqui do canal. Caso você vai fazer uma compra nessa loja, se você entrar pelo link, se ajuda demais o canal a se manter, a melhorar. Me ajuda a fazer cada vez mais melhores vídeos pra galera, né? Bom, vou deixar tanto o link geral da loja, caso você vai comprar um eletrônico, um livro, qualquer coisa. Também o link dos quadrinhos específicos que eu vou comentar aqui. Essa semana, eu acho que todos os quadrinhos que eu tô comentando são vendidos lá. Não tem semanas que não, né? Bom, pois bem, jabá feito, vamos ao que interessa. Semana legal aí. Tem mangá, tem quadrinho argentino, tem Disney, tem quadrinho franco-belga. Vamos começar então com o mangá. Astra Lost in Space Vol. 2, mangá lançado aqui no Brasil pela editora Devir. Deixa eu mostrar os desenhos pra vocês. Fiz comentário sobre o primeiro volume, gostei bastante. Achei que nesse segundo volume, a coisa deu uma pequena queda, assim, né? Aquela coisa que parece que o autor tá cadenciando o jogo, explorando um pouco algumas situações. Mas assim, não é uma queda de falar, cara, a história piorou pra caramba. Não, né? É um momento um pouco mais morro. Tem alguns clichêzinhos assim, mas segue um mangá despretencioso de ficção científica, aí, né? Adolescentes perdidos no espaço. E bacana de ler, desde que se entre dentro da sua proposta. Tem gostado bastante, inclusive tem furado a fila. Sempre que chegar volume novo, vai logo ser lido. Bom, vamos lá. Insuportáveis, volume 1. Esse é um quadrinho lançado pela Geektopia, que explora a relação entre o sidekick, né? Entre o... 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 Robin, vamos colocar assim. O Robin e o herói principal. O... É uma série, assim, que é claro, a grande referência é o Batman e o Robin. Ela é escrita pelo Mark Waid, pelo Peter Krauss. E ela... Perdão. Ela é escrita pelo Mark Waid, desenhada pelo Peter Krauss. E ela... Assim, a mesma equipe criativa daquele do... Irredimível. Como é que é em português? Em inglês eu sempre lembro do... Irredimível, né? Mas, assim, em português a tradução da Devir foi outra, né? Daqui a pouco eu lembro como é que ficou. Mas é aquela versão do Superman... Aquela... Imperdoável em português, perdão. Aquela... Aquela versão do Superman que ele se torna um vilão. É a mesma equipe criativa. E aqui, esse sidekick, além disso, eles são pai e filho. Então trabalha um pouco a relação paterna. É uma história que cresce no Durante. Ela começa legalzinha. E termina esse volume bem mais interessante do que começou. Quero seguir lendo e ver onde isso vai dar. Bom, vamos lá. Falei que tinha quadrinho argentino. Tem esse aqui, né? Angela Delamorte. Quadrinho do Salvador Sanz. Lançado no Brasil pela editora Zarabatana. Entrou na minha lista dos melhores de agosto. Quadrinho bem legal. Mostra um futuro, né? Uma sociedade onde é possível separar a alma do corpo. Isso abre diversas possibilidades. A tecnologia é dominada por duas corporações, duas instituições. E a Angela Delamorte é uma agente de campo em um. Isso significa que ela pode ter a sua... Ela pode ter sua alma tirada do corpo. Entrar em outros corpos. E, ao mesmo tempo, essa alma sobrevive no corpo, fora do corpo. Por 35 minutos apenas. História bem interessante. Me lembrou muito os bons quadrinhos da 2000 AD. Bom, vamos lá. Para DC. Lee Flash. Ano 1. Quadrinho que eu já disse aqui no canal. Não curti tanto. É dessa fase do Joshua Williamson. Os desenhos são do Howard Porter. E mostra, assim, a origem do Barry recontada. A origem do Barry recontada. Barry Allen, perdão. Do primeiro Flash recontada. Vários elementos icônicos estão aqui. Mas, assim, em alguns momentos tem aquela... A resolução da coisa. É um pouco um discurso motivacional. O Flash entra em cada capônia de aceleração e resolve. Não ficou tão bacana. Bom, vamos lá. Marvel Comics 1000. Número 1. Marvel Comics número 1000, perdão. Isso aqui é uma edição especial que faz homenagem aos 80 anos da Marvel. E ela tem duas propostas. Inclusive, eu acho que, às vezes, uma atrapalha a outra. É o seguinte. Cada página é uma prancha dedicada a um ano da Marvel. Às vezes, é um personagem. Cada página tem uma equipe criativa diferente. E, ao mesmo tempo, essas pranchas vão contando uma história que é escrita pelo All Ewing. Que apresenta um novo personagem, alguns novos conceitos. Eu acho que se essas duas propostas tivessem sido separadas, seria mais legal. Seria bem mais legal. De todo modo, há pranchas, assim, há algumas páginas dessas que são muito legais. As dedicadas ao Homem-Aranha, por exemplo, foram minhas favoritas. Teve Disney essa semana também. Um quadrinho que eu queria ler há um tempo. Que é A Ilha de Kwandomai. Que é um quadrinho do Kast. Que é um roteirista da Disney. Trabalha muito com o Mickey. E é um cara que eu gosto bastante. Aqui, na verdade, ele faz tanto o desenho quanto o roteiro. Ele faz as duas coisas. E nós vemos ele abordando viagem no tempo. Abordando o Mickey, lidando com uma espécie de vale dos dinossauros. Conhecendo o passado e o futuro. É uma história legal. Eu esperava um pouco mais dessa história. Porque eu estou gostando muito do Kast. E essa aqui é considerada uma das joias da coroa dele. Uma das histórias que a galera gosta mais das que ele fez. O que eu achei? Eu achei, assim, é bem legal. Mas eu acho que eu tive contato com os conceitos e ideias que ele explorou aqui em outras histórias que são posteriores. Então, talvez o meu olhar não tenha sido tão virgem para essa história. Mas, ainda assim, o Kast é muito bem executado. Tem alguns conceitos bem legais aqui que dá para a gente conversar. Li também o Henri Desiré Landru. Chabuté, desse ano, da Hipóquia e Lanquina. Lançam Chabuté por ano. E aqui é uma releitura de um dos maiores assassinos da França. Uma espécie de Jack Stripador francês. Claro, assim, bem diferente. É uma outra pegada. É uma outra coisa. Mas só para vocês terem uma ideia. E é uma releitura que traz alguns temas interessantes. Por exemplo, a separação entre os fatos e as narrativas. E como é que as narrativas podem não corresponder aos fatos. De bem bacana aí do Chabuté. Vamos lá. Agora eu vou terminar com dois grandes quadrinhos. E quando eu estou falando grandes, eu estou falando de tamanho. Olha que já tivemos o Willian de Kwandomar e o Chabuté que são grandões. Mas esses são enormes. Que é o X-Men Grand Design do Ed Piscor. Que ele está nesse primeiro volume. Nós vemos lá as origens dos X-Men. Esse X-Men Grand Design é o seguinte. Imagina um fã que ele amarra todas as histórias da cronologia dos X-Men. E ele já conhece o que vai acontecer depois. Quando, sei lá, o Stan Lee e o Jack Kahn produziam as primeiras histórias. Eles não sabiam que existia Força Fênix um dia. Mas o fã que lê hoje sabe. Então esse cara usa elementos do futuro dos X-Men. Vamos colocar assim. Para amarrar lá as suas origens. É um trabalho feito por fã. Há, claro, algumas mudanças para que a história seja contada. Mas é um trabalho que vai agradar, acho que muito, quem gosta dos X-Men. O cara faz essa coisa de amarrar a cronologia. Também entrou na minha lista de melhores de agosto. Acho que aqui, dessa aqui, entrou o X-Men Grand Design. O Landru também entrou. E o Angelo de la Morte. E esse que eu vou mostrar agora também entrou. Que é o Primavera em Tchernobyl. Que é um quadrinho lançado pela Geektopia. A mesma que lançou o... Ai, já mostrei o quadrinho aqui hoje. Calma aí, né? Os Insuportáveis. E esse quadrinho aqui, ele é um quadrinho que tem um quê de biográfico. Mostra um artista, um quadrinista visitando a região de Tchernobyl. Um dos maiores desastres atômicos da história. E ele, junto com um grupo de artistas militantes, é claro, vão lá e produzir seus trabalhos. A questão é que ele vai falar... Vai lá 20 anos depois da tragédia. E a natureza é visejante, né? E como é que... Só que a radiação tá presente. Como é que ele mostra numa arte que é imagética algo que é invisível. Que é a questão da radiação. É um trabalho bem bacana, assim. O cara usa vários recursos legais. Principalmente no uso das cores. Trabalho bem escrito. Assim, belamente desenhado. Belamente desenhado. Mostrava um pouco de desenhos pra vocês, assim. Tá aí na disputa também. Não só teve nas melhores do mês. Mas na disputa também. Pra as melhores leituras do ano. Pois bem. Foram essas as minhas leituras. Foram... Deixa eu contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove quadrinhos. Nove quadrinhos lidos nessa semana específica aqui. E bons quadrinhos. Uma semana bacana, né? Mas é isso, minha gente. Bota aí o que você leu recentemente também. Coloca aí nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo também. De compartilhá-lo se você achou legal. Se você chegou no canal por causa desse vídeo. Se inscreve. Clica o... Ativa o sininho aí pra receber as notificações. Tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui. Todos os dias mesmo, né? E acontece de... Alguns dias temos dois vídeos. Acontece de alguns dias termos, assim... Dois vídeos. Na verdade, a maior parte dos dias tem tido dois vídeos, assim. Então, se tiver interessado em bater um papo sobre o quadrinho. Diariamente aqui no Ministério. Se inscreve. Estamos chegando aí uns 10 mil inscritos. Louco pra chegar nessa marca. Mas é isso, minha gente. Curte, comenta, compartilha. O link da Amazon que eu avisei lá no começo. Lembra da sessão de cartas que o canal tem também. Se quiser, às vezes, mandar um comentário um pouco mais elaborado. Se quiser que eu leia num vídeo. Manda um e-mail pra... Tem um quadro aqui no canal onde eu leio os e-mails e respondo a galera. Mas é isso, minha gente. Para, então, por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.